Olá, mais um vídeo aqui com o Sansui AU919. Nesse vídeo aqui eu vou atuar aqui nos controles frontais dele e a gente vai monitorar o comportamento. Então já tem outros vídeos sobre outros temas com esse amplificador. Esse aqui então vai ser essa gravação. Eu vou gravar o resultado aqui no microfone zoom. Enquanto estiver tocando a música. E nesse tempo também eu não vou falar. Eu vou ficar só mexendo ali nos controles. Aí no final do vídeo a gente faz uns comentários aqui sobre a atuação dos controles. Então vou pôr para gravar aqui já. Vou dar play aqui no CD. E aí 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 Voltando aqui E aí 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 Aqui a gente está dando um reforço de agudo Para a caixa que precisa Aqui a gente está dando um reforço de grave Para a caixa que precisa O normal não é aqui no máximo O normal é aqui no zero Então aqui o amplificador fica flat E não causa distorção de fase no sinal Distorção de fase é uma distorção Que não deixa o áudio ruim ou feio Mas ele vai tirando a naturalidade do som Esse aparelho não tem Loadness Então ele tem aqui no lugar um muting De 20 TB Então quando eu liguei aqui o tonal Máximo de basso Máximo de treble Ficou demais A audição ficou muito Muito ruim Ficou embolado Porque fica grave demais e agudo demais Então é isso aí Um abraço